Salve meus cria! E aí, como que cês tão? Cês tão de boa, mais ou menos, certinho, legal, e aí? Fala pra mim. Tô vindo aqui trazer pra vocês mais um vídeo de GTA RP, um vídeo muito bom de se fazer e muito legal de se fazer e um vídeo muito da hora. GTA RP é o que vale, né mano? É o que vale. Se você não assistiu o vídeo de GTA RP anterior, mano, esquece de assistir porque tá da hora, hein? Mas não esqueça de deixar o seu like, hein mano? E compartilha pra aquele seu amigo que gosta de assistir um RPzinho, né cara? Não esquece não. Compartilha pra seu amigo, né? Vamos lá. Vou ficar aqui mesmo, meu. Carrinho tá ali dentro. Valeu! É nóis, pai. Fala, Zé da Peliquita. Meu brother, eu tô com um mano aqui que tá com dinheiro sujo aqui pra lavar, só que ele não sabe onde é que lava, nem eu sei, tá ligado? Eu tinha contato de um cara aqui que fazia esse trabalho aí, só que eu perdi o contato dele. Tu não conhece ninguém que faça esse serviço aí lá, meu brother? Fala, Zé da Peliquita. Fala, Zé da Peliquita. Alô? Alô, velho. Tô com o carro pra desmanchar aqui. É o Zé. Fechou, já tô chegando aí. E aí, meu mano? E aí? É eu mesmo, Zé. Obrigado. E aí? Esse aqui é de chique, hein, mano? Esqueça duro. Quanto que é o desse aqui? Oi? Esse aqui é... Qual que é o nome desse aqui? Então... Da hora, rapaz. É o Zé Torno, é o Zé Torno. Não tá um negócio aqui. Aí, garagem infinita agora, tu viu? É, eu já fiz um quadriciclo e um piqueninho que eu já tinha. Olha. Ah, aquele pequenininho lá? É, o Fusca tá 500 barão, pô. Da hora o Fusca, hein? Vou comprar também. Já tinha um Fusca? Nossa, tá um Fusca também. E aí, cara? Você não tem uma grana pra jogar no meu peito, não? Aê. Bora, Zé, bora? Bora. Colocaram de novo o peixe no meu porta-mala, mano. É seu, né, Zé? O quê? Os peixes, né? Não, não, não. Não foi o que o peixe, não. Ô, louco, agora. Só porque é lambaria aí, ô. Tem uma Porsche aí de 2kk e meio linda, hein? Ali? É, pô. Mirada. Cara, não sei, mano. Eu sei que é 2kk e meio, bagulho. Cara, meu. Que importada. Cara, esses carros aí pra desmanchar dá mais de 100 mil, viado. Coisa boa, rapaz. Pra ver, Maria. Eu não quero um 2kk e meio linda. Não, a gente não pode tirar. Tendi 3kk e meio lá. Elegi. Elegi um é 177 mil. De que dá? Achei duas vezes esse carro, mano. É, dinheiro sujo. Esse eu nunca desmanchei, não, mano. Agora tem a Ferrari também? Não tem? Só não vi ainda. Compre só aquele quadradinho. Compre agora que ninguém tem, que depois vira raridade também. Realmente. Eu tinha um fosquinho aí na vida antiga. Tinha um fosquinho, o cara... Eu troquei o fosquinho numa BMW. Porque ninguém mais tinha um fosco. Ganhei logo que fique. Carro parado, velho. O jogador, perdão aí, cara. Já vai, já vai, já vai, já vai. O que é isso ali? Não é ratinha não, né, velho? Não, é um cara. Ah, mas esse quadriciclo é seu? Ah, já era. Hum, cara, lá na porta. Ah, tinha que pegar também. O piso chegou na frente. Oh, coisa boa. Pelo lado. Ai, caramba. Oxe, o cara vazou já. Tá vazando. Não, você não vazou. Já, pô. Tá chegando aí, já dentro aí. Deve tá lá já. É o dog aí, cê? Pô, rapaz de sol, atividade aí, pô. Opa, opa. Onde o serviço aí? E aí, é o dog aí? Não, não, não. É o brabo. Mano, aí não é bom não. Uai, um cacau é seu. Pô, ai, tá Fortuny já, cara. Vou cobrar o Fortuny então. Tá, amor. Ele não passa de 185, cara. É, não, ele pega 185 e não tá, pô. Eu vou deixar de lá ficar. Boa. Ai, Lux. Quanto que é uma camonete dessa aí? 900k. Ela é quantos litros? 300kg de baú. Tem um lá baratinho que é... 250kg de grão. Acho que é 90. Ó, cê já viram, tem... Tem um carro que é full blindado lá na consa. Que é o quê? Tem um carro que é full blindado lá na consa. 400 ou 500 mil? Qual que é esse aí? CG 550. Aí, cara, ou não. Não sei o que que cê tá fazendo. Ah, mandando aí a cor. Vou não. Corfeição, não, não. Te pago 500 mil no carro, coqueira. A gente fecha o negócio. Ó, coisa boa. Ó, mas nem gastou os pneus pra desvalorizar tanto assim. Hein? Nem gastou os pneus pra... É porque esse ciclone aí, ele é 2017, cara. Já saiu 2018, 2019, 2021. É, louco. Para. Que carro cê tem dinheiro, tá chorando, vai pegar um carro tunado, cara. Para, cara. Ô, Pearson. Oi. Já foram. Já foi já? Deixa eu ver, eu acho que eu ia responder aqui também, peraí. Falei que era a mesma situação de... O cara, o robôzão não mostrando ali dentro da autoescola, mas não pode. E eu viajei pra Space esse dia. Viajei pra Space esse dia. E aí, peraí, peraí, peraí. Ih, igualzinho meu robôzão, rapaz. Será que é? Ih, pegou errado. Caralho. Ué. Bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Tem que ver se ele vai conseguir entrar no carro agora. Acho que foi. Não vai conseguir, né? Ele bugou o C. Faz o seguinte. Olha o Gemma aí, eu desolgema aqui. Cara, viado. É, os teus caras que acusam assim mesmo, porra. Agora eu tento entrar lá. Peraí, 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 mais um, peraí. Dá uma volta, dá uma volta. Aí, largou aqui, largou aqui. Boa. Vai lá, dá uma volta. Esse Pils é bandido. Bandido, ele é bandido. Ih, alé. Você tá chamando um ratinho lá, ó. E aquele lá, dá um dinheirinho bom aquele carro lá? Nunca peguei um daquele, rapaz. Vai. Vai lá no banco da praça. Isso, aí dentro, aí dentro. Comprar um negocinho, um cara aí. Boa, rapaz. É lotado, hein. E aí, se pudesse. Cadê o nóia? Carinha do Pusco, aí me deu 50k. Olha lá com a mão de maçaneta do cara. Olha lá com a maçaneta fora. Minha garganta tá horrível aí, né? Eu? Minha garganta tá horrível, né? É, tá, tá meio baixo, mano. Só baixo? Não tá chiando, não? Fica tão... Mas só o quanto você tá falando. Tenta botar pra gritar aí. Vê se meia hora. Quase, vai roubar o Pusquinho, rapaz. Esses caras viajam, hein. Torra uma bola, assim, é louco. Ih, pegou ele lá. Ah, é doido que isso aí. Cadê o Pusco? Comprei um AK-103 por 300 mil, mano. Tá caro ou tá barato? Pusco, vai aqui pra dentro do banco aqui. Eu vou ver tua arma. Pá, é meu P. O que é esse cara aqui que entrou? Entrou da Torra aí, né? Deixa aí. Desce aí, por gentileza. Desce aí, narigudo. Não, não vou levar não, porque você entrou primeiro pra depois pedir. Como é que você entrou assim no carro? Ah, mano, é por causa que eu passei. Desce logo, rapaz. A porta estava aberta. Eu falei, vixe, eu acho que é pra entrar aqui. Ah, ele não quer descer, não. A gente tá me chamando. Desce, vai. Desce, vai. Desce, vai. Eu vi a aberta. Eu só entrei pra fechar a porta mesmo, porque tava aberta. Cadê? Quem entrou no carro aí, velho? Não, deixa. Tem dois... Eu entrei. Vamos dar uma volta, porra. O Oscar devolveu meus bagunhos. Ah, tá bom. Agora eu só ando com... Com a GoPro, no peito. Tem que ser, mano. Tem que ser. Mamãe, eu vi. Deixa eu guardar as armas ali no... Lá no... Coisa lá, viado. Aqui, vai voltar ali. De novo. Mamãe, o que você quer? Não, mas aqui é muito molhado. Você pode vir um randolo e pegar minha caminheta. Ah, mas ela não aguenta. Vocês olham pra ela e... Vêem ela toda... Foge. Mas ela por dentro é muito sensível, gente. Por favor, fecham isso. Desce a Anitta em paz. Do nada, viado. Do nada. Vamos lá no ferro velho, viado. Deixa eu guardar meu... Hein, viado. Eu comprei uma... Quem pegou minha... Quem pegou minha arma lá, você sabe? No baú? Eu ia perguntar isso. Eu achei que foi tudo depois que saiu o bolado, viado. Porque eu falei... Ah, deve ter sido o que eu quero, né? Foi você, não? Foi a briga de randolo. O quê? Pegaram AK-47 também, viado? AK, imitar... Sei quem foi, não, viado. As armas... Quando tem arma lá, nem mexo. Deixando as minhas. Não sei se foi o dog, não sei se foi o TH... Vê essa moto aí? Nave? Fala, brabo. Oxi. O cara pulou do nada. Ô, coqueiro, cadê o... Tá no carro aí, né? Não, então. Eu tô falando assim, se eu peguei a que você me deu e ele me deu mais 500, entendeu? Ele deu... Calma aí, rapidinho, calma aí. Deixa eu ver se eu guardar. A casa eu não ia deixar. Olha o tamanho. Eita. O cara tá brabo, velho. Então esse daí foi o vídeo, mano. Não se esqueça. Já, já vai ter mais vídeo de GTA RP no canal. Porque o RP, cara, é um vídeo que eu tô gostando muito de fazer. Então com certeza vai ter mais. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilha para seu amigo vir... Para seu amigo ver, né? E aguarde o próximo vídeo de RP. Tchau, tchau, tchau.